Presidente da Organização Popular Trabalhador Timoríseo, Satole e Hirakne, Pai Hiramuto, comembro, Mini Brigada Concentrada, Coelheta Hara Cooperativa, Rectares, Ruanulo, Ressin Lima, e Apóstolo Administrativo, Laleia, Município, Manatuto, e Aloron Lima, Fulam, Outubro, Tinandinho, Rua, Ruanulo, Ressin Rat. Presidente da Organização Popular Trabalhador Timoríseo, Ivo de Jesus, Siqueira, Hateten, Oinloron, Fosfol, Incarum, De Mais, tambah sidade dili sa isentro bakomersial. No de verificação econômica. Para Itaniya econômica, Hamrikiya niniya aenrasi, Hamrikiya Timor-Leste. Itaniya econômica, Lavela Hamrikiya raichelo, Yatasi selu, Tambah, Itaúku raci kawantia onam, Ita grantia dit, Osangusir railiur, Aham, selu selu kusi, E railiur. Oinloron, Fos, Karu De Mais, E a cidadi dili, Itaniya econômica, Lausia supermercado, Cidadi dili, Saifali, Fatima, Centro bakomersial. Tambah, Oto, Concentra, Cidadi dili, Cidadi dili, Saifali, Zona, Investimento bakapitalista, O tendência, Paz, Cidade, Mover, Bakalassi, Rico no kalassi, Para, Ona. Atu, Aham, Oto, Osangusir railiur, Atu, Reduz. A menina, Osetibu, Alunata, Jalutós, Lausia, Tempedes, Aham, Oto, Osangusir railiur, Lai. Mas, Raibokur, Neve suficiente, Timoruan, Asira, Vai tener estado, Tener governo, Jalubá, Latobá, Maquita bele, Tunusir, Aham, E railiur, Vai be, Itas, Nunca mais, Raibokur, Si, Abandonade, Be passear, Be batido, Be gratuitadito. Yafatin Hanesan, Administrador Posto Laleia, Agradece, Tevez, Ba iniciativa, Husimini Brigada Concentrada, Belehalo Natar, Notos, Yafatin Histórico, Laleia. Agradece, Agradece, Tevez, Ba iniciativa, Husimini, Itabot, Sernei, Presidente, Halibor, Itatoma, Inam, Amal, Sira, Bele, Mai, Rae, Neve, Husimela, Tebo, Sira, Bele, Buka Tempo, Hori, Mai, Hamores, Filafali, Natar, Serneve, Tova, Iha, Tempo, Nargo, Nelara, Hona. A minha autoridade, Agradece, Tevez, Ba iniciativa, Sarnia, Nia, Nia, Hakarak, Nia, Nua, Nia, Atoma, Investi, Iha, Iha, Puesto, Lalei, Neve, Buatneve, Iha, Ona, Ita, Boat, Sernei, Halona, Ipo, Fuwan, Ita, Boat, Sernei, Ami, Rasik, Bobo, Toh, Bele, Sinti, Katak, Rai, Neve, Abandona, Neve, Iha, O valor é muito importante para nós. A gobernação não é o governo. É o plano de investir para o sector agricultor. Não é o plano primeiro. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós tentamos parar. Amores, filofales e irrigação. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Agora nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Depois, nós vamos fazer isso. Entretanto, o Fatim Cooperativa e a Maurain Laleia, líder nacional, Cairela Sanana Guzmão, atual primeiro-ministro na Fatim Resistência, Tamba, Macmini Brigada Concentrada, identifica Fatim e Rodihalotos, no Natar, inclui aqui a Canimal, no Nebeletul, um estado o governo a menos dependência da economia do Sira Lior. Música 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 Música